Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia conosco aqui no programa e também ao longo da programação da Rede Boas Novas de Televisão. Pra gente é uma bênção poder estar aqui e ajudar você a tornar o seu dia cada vez melhor, a fazer com que você possa sim viver de cabeça pra cima, num alto astral, com uma vida plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus preparou e definiu pra você. Mais uma vez obrigada pela sua companhia e obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem orado por nós, que tem nos ajudado financeiramente aí com a sua contribuição, com a sua oferta, pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia, levando bênção, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Que esse Senhor, que conhece o teu coração, ele te abençoe, te guarde e que ele possa retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais, aquilo que você tem colocado como propósito no seu coração. Se você ainda não é um semeador, tá esperando o quê? Você gosta de distribuir bênçãos? Então, essa aqui é uma terra firme. Ore e entenda se aqui pode ser efetivamente um lugar pra você colocar a sua semente. E se for, você tem aí os nossos endereços e você pode participar do nosso grupo, da nossa família de Semeadores de Boas Novas. Mais uma vez, obrigada pela companhia de todos vocês. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema, na minha opinião, assim, absolutamente delicioso. Porque, vamos combinar que se tem uma característica que todas as pessoas gostariam de ter, é sem dúvida alguma a criatividade, não é mesmo? Você, por exemplo, você se considera uma pessoa criativa? Mas a pergunta que não quer calar, como é que funciona a mente de uma pessoa criativa? Será que existe uma fórmula mágica, uma fórmula padrão que possa alavancar esse processo de criatividade? Aliás, aí vem outra pergunta. E a gente fala, é, será que a criatividade, ela pode ser desenvolvida? Ou é aquela história, uma pessoa, ela já nasce criativa ou não? É o que a gente quer saber dos nossos convidados de hoje. Criatividade é o nosso tema. Começamos com o nosso informativo. As pessoas que têm ideias originais em sua vida cotidiana, possuem um cérebro diferente das demais, segundo pesquisa liderada por Roger Biri, especialista em neurociência cognitiva pela Universidade de Harvard. Assim como a inteligência, a criatividade é algo que todos temos em maior ou menor medida. Pouco a pouco, os cientistas começam a descobrir quais zonas do cérebro se relacionam à criatividade e a identificar processos como ideias espontâneas ou pensamento controlado. O pesquisador identificou que o pensamento criativo ocorre, sobretudo, no interior de três redes neurais. A rede de modo padrão, usada quando o cérebro está gerando ideias e simplesmente imaginando. A rede controle executivo, ativada para a tomada de decisões e avaliações de ideias. E a rede de saliência, usada para discernir quais ideias são relevantes e para facilitar a transição das ideias entre os modos padrão e executivo. Olha só, está vendo? Parece que já tem aí um caminho, que tem uma fórmula, né? Então a gente quer hoje descobrir aqui a fórmula padrão da criatividade. E para falar sobre esse tema, gente, um time muito, muito especial. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Luiz Felipe Martins, ele que é neuropsiquiatra. Sempre uma delícia ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, Celeste. Estamos aqui para ver um assunto que vai interessar a todos, tenho certeza. Porque quem não é criativo? Vamos fazer essa pergunta. É, ela já está no ar, ela já está no ar. Parece que tem uns que são criativos, outros que não são. Então todos vão ficar atentos para ouvir. Que coisa boa. Obrigada pela sua presença, doutor. Obrigado. Também conosco, Ana Paula Camargo, vocês já a conhecem, neuropesquisadora cognitiva da UFRJ. Também sempre uma delícia ter você aqui. Ana, já estava também com saudade, viu? Eu também. Também gosto muito de estar aqui. E bom vir aqui falar sobre criatividade, né? Porque o povo brasileiro é conhecido mundialmente por ser o povo muito criativo, né? Então assim, as pessoas vêm aqui buscar ideias, né? Para vários setores, né? Então assim, é um assunto que a gente vai falar e as pessoas vão se apropriar dele. Vão dizer, nossa, eu também sou assim, eu também faço dessa forma. Que legal. Como é que eu posso fazer para aumentar isso, melhorar? A gente vai poder falar um pouco sobre isso, né? É verdade. Dentro desse seu comentário a respeito do povo brasileiro, a gente tem duas vertentes. Uma boa e uma má, né? Na minha opinião. A boa é que, de verdade, muita gente desconhece, inclusive, o potencial de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento que é propiciado por brasileiros, né? A vanguarda que a gente tem aí em trabalhos de pesquisa, em descobertas, etc. A gente sempre acha que são os outros e nunca acredita que o brasileiro possa estar na frente dessa história. Esse é o lado bom. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O lado ruim é que, às vezes, essa criatividade é efetivamente usada para o mal, né? É criativo demais. A gente está vendo aí a corrupção que assola o nosso país com realidades que vão, parece que, além da imaginação dos autores mais criativos, né? Está superando. Mirabolante. Mas é isso aí, né? Tudo tem o seu lado, a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, assim, a criatividade também não foge dessa característica, dessa regra, né? Infelizmente. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas esse ponto, Celeste, que você falou, é um ponto interessante. Da gente saber o quanto a nossa ciência está dentro da vanguarda, o quanto ela está crescendo, o quanto ela está se proliferando pelo mundo, né? Isso tem acontecido. Justamente porque nós temos essa característica que, às vezes, se diferencia dos outros países, né? De sermos um país mais criativo. As pessoas buscam a criatividade. Sim. Sim. Bacana. Vamos entender o que é que traz para o brasileiro essa característica, o que é que favorece, né? Se é que tem coisas aqui, que deve ter, que favorecem para que a nossa população, nosso povo, seja um povo mais criativo. Antes, eu quero apresentar para vocês o nosso terceiro convidado, Sérgio Dias. Querido Sérgio Dias, economista, consultor do SEBRAE. Também uma delícia tê-lo aqui sempre. Muito obrigada pela presença. Eu gosto muito desse programa. Quando eu sou convidado, eu fico satisfeito, porque sempre aqui a gente tem oportunidade de falar, mas muito mais de aprender também com os colegas que vêm participar. Então, sempre que eu venho aqui, eu bebo nessa fonte. E o tema de hoje eu achei interessantíssimo, né? Porque, de certa forma, eles são mais focados na área de neurolinguística e eu trabalho muito mais na parte, vamos dizer assim, do empreendedorismo, que também precisa muito do aspecto da criação para chegar a uma outra coisa que é a inovação. Você estava falando aqui, nós falamos aqui da criatividade do brasileiro. O brasileiro realmente é considerado um povo criativo, porém um povo pouco inovativo. O problema é que muita coisa que a gente consegue conceber não consegue realizar, levar aquilo para ser um produto, um serviço, um processo. Então, essa passagem da criação, da criatividade para a inovação, ou seja, tornar aquela criatividade uma coisa real, consumível, é que é o grande problema, porque a gente ainda não conseguiu vencer algumas etapas disso, né? Até porque confunde alguns conceitos dentro dessa história. É verdade. E é bacana, porque a gente está de um lado com dois especialistas que podem nos fazer entender todo esse processo de desenvolvimento, como é que funciona a nossa mente. E do outro lado, alguém que está aí, onde a gente tem a maior demanda, né? Porque qual é a empresa que não busca gente criativa, né? É uma demanda, né? Quer gente criativa e tal. Isso faz toda a diferença. Hoje em dia, um dos critérios de seleção de pessoas para empresas não é o conhecimento técnico, é a criatividade, é a capacidade dele de vencer, criar soluções para problemas. Então, a criatividade hoje está se tornando um diferencial para a pessoa obter uma colocação no emprego ou para empreender. Verdade, verdade. E aí a gente aproveita para falar um pouquinho de uma questão. Eu outro dia estava ouvindo uma definição de inovação que me chamou a atenção, né? Porque a gente está acostumado a pensar na inovação como essa coisa do novo produto que surge no mercado, né? Mas até aí, essa pessoa dizia que até aí o que houve foi uma criação, né? A inovação, ela acontece quando acontece isso aí que você falou, quando isso se torna usável, né? Quando se torna consumível, quando gera retorno. Quando gera, quer dizer, entra no dia a dia das pessoas, né? Passou a ser utilizado. Aí a gente teve uma inovação, porque está mudando a realidade, mudando a cultura. Mas tem um detalhe aí, não é só uma coisa nova. Você pode inovar em cima de uma coisa já existente e melhorar essa coisa, criar novas funcionalidades nela. Então, você não só criar um produto novo, mas criar um produto melhorado. Você melhorar um produto, melhorar um processo, melhorar um serviço. Verdade. Isso é inovação. A ciência, principalmente da área da saúde, que a gente coloca dessa forma, ela traz muito a questão da inovação como um segundo passo da criatividade. E traz a inovação para muito próximo da coletividade. Enquanto que a criatividade é a individualidade somada, né? Quer dizer, vários indivíduos somando uma individualidade de criação, gerando uma inovação. E essa inovação, na maioria das vezes, ela é coletiva. É verdade, né? Se a gente começa a entrar no mérito do conceito, faz todo sentido, faz todo sentido, né? Porque aí aquela criação, ela começa a mudar uma realidade. Ela começa a ser útil para as pessoas, para a sociedade, para a humanidade. E aí a gente tem, de fato... Dentro dessa linha, o que acontece hoje das empresas que são inovadoras, né? Elas pegam grupos de pessoas diante de um problema ou de um desafio, porque não é só para resolver problemas, às vezes é um desafio. Eu quero ganhar um pouco mais de mercado nisso aqui. Então, eu preciso ter um desafio. Não vai ser uma pessoa que vai criar a solução. Pode ser que uma pessoa inicie um processo criativo. E essa ideia vai ser discutida no grupo, ela vai sendo elaborada, até que no final ela vira uma ideia coletiva. Ela não é mais a ideia daquele indivíduo, ela é a ideia do grupo. E isso é que é o bacana dentro da empresa. Na hora que você cria esse ambiente inovativo no grupo, na empresa, você consegue criar coisas, criar inovações a partir de criatividades. Que no final, quem foi que criou isso? Foi o grupo, não foi a pessoa. A pessoa deu ideia inicial, mas essa ideia foi trabalhada, foi elaborada, foi desenvolvida. Acrescentaram mais coisas nela, mudaram algumas coisas. E no final, você tem um produto ou um serviço inovador, que foi a partir de um indivíduo, mas que a coletividade contribuiu para que ele chegasse àquele ponto. Verdade. E aí, o Machado de Assis, deixa eu só aproveitar aqui, né, o pensamento aqui do Machado de Assis, porque eu amo. Ele diz o seguinte, é melhor trocar ideias do que trocar pães. Sim. Não é? Porque se eu troco pão, eu fico com um, você fica com um. Mas se eu trocar ideia, no mínimo, cada um de nós fica com duas. Aumenta os pães. E tem aquele ditado antigo, muito antigo, que diz que duas cabeças pensantes e não pensando. Pensantes são melhor do que uma, né? Com certeza. É o princípio da inovação. Agora, existem várias técnicas que as empresas estão desenvolvendo justamente para ter essa criação coletiva, porque não é fácil, não é trivial. Você juntar pessoas para criar soluções para desenvolver. É bem cultural, né? Você tem que criar esse espírito dentro da empresa. É uma cultura. Desenvolver o espírito de coletividade. Mas, gente, o que que é? Vocês já falaram um pouquinho, acho que já foi dito, mas só para a gente sistematizar, né? Então, o que que é? Como é que a gente pode dizer? O que que é ser criativo de verdade? O que que é? Como é que a gente pode... Se as empresas dão valor à criatividade, como é que a gente identifica? O que que é uma pessoa criativa? É, o criativo, ele tem vários conceitos, né? Se nós formos aí puxar o Google, nós vamos ver os inúmeros conceitos que tem sobre criatividade. No entanto, a criatividade é uma coisa que eu sempre coloco muito igual a talento, né? A criatividade é o desenvolvimento cerebral, estimulado por condições genéticas a princípio. No entanto, existem situações adquiridas que são somadas a essa criatividade. A pessoa tem condição de desenvolver a sua criatividade? Tem. Isso é possível em termos de usar produtos para que isso ocorra? Sim, isso é possível. Porém, eu tenho que ter o talento, que é um fator criativo, né? Porque a criatividade, na verdade, ela é feita de conceitos, ela é feita de somatórias, né? O que que eu preciso? Como você comentou, padrão, né? Eu tenho que ter características que montam a minha criatividade. A criatividade, ela é um desenvolvimento da memória. Para a medicina, ela é um desenvolvimento da memória. Daí, como nós temos produtos que estimulam a memória, nós podemos dizer que temos produtos para estimular a criatividade. Então, na verdade, é assim, as pessoas já nascem com uma cimentinha, por exemplo. Sim, perfeito. Nascem com a possibilidade de serem criativas. Daí, muitas vezes, nós buscarmos coisas, né? Como eu, por exemplo, que tentei ser um violinista, fui um péssimo violinista. E depois descobri que tinha mais condição de me desenvolver habilidades com instrumentos de sopro. Então, você sai de uma linha achando que aquilo é o que você é, seu ponto criativo, mas não é. Aquele é o seu ponto de vontade, né? Que tem no cérebro. Seu ponto de criativo é um produto que vai ser desenvolvido ou por você ou por alguém que consiga descobrir que nós temos, né? Agora, a criatividade, ela é uma característica, como o doutor falou, genética, né? Então, há pessoas que são muito mais criativas que outras. Isso daí é ponto... É ponto fechado com todos, né? Agora, não significa que a pessoa que não nasça com uma característica maior de criatividade, não possa desenvolver com outros mecanismos a criatividade. Mas há pessoas que nascem criativas, ponto, né? E aí, são pessoas que vão se sobressaltar dentro da sociedade nesse ponto, né? Porque, como o doutor mesmo falou, assim, as empresas, as pessoas, a sociedade busca pessoas mais criativas, né? Então, você vê, por exemplo, uma característica essencial de pessoas com superdotação, né? Com superinteligência, com altas habilidades, são pessoas que normalmente são criativas. Então, é uma característica que você, quando vai fazer o diagnóstico desses indivíduos, você é criativa. É um ponto a mais que você coloca para fazer um diagnóstico positivo de alta habilidade. E não podemos esquecer que nós estamos falando de criatividade, não, de consciente e de inteligência. Perfeito. E são dois universos... Eu ia colocar... Eu ia fazer essa pergunta agora, né? São outras coisas. Mas que, obviamente, na maioria das vezes, encontramos naqueles elementos criativos. Então, eu vou citar até aqui uma coisa que está muito me coçando aqui, de uma patologia, que é o hiperativo. Eu sou um defensor do hiperativo. Eu bato sempre na tecla que é por trás do hiperativo, eu tenho um indivíduo extremamente criativo e extremamente de um consciente de inteligência muito acentuado. Basta que nós identifiquemos e tentamos... E trabalhar. Trabalhar, né? Levar, dar liberdade, dar espaço para que essa... Para que essa hiperatividade seja transformada num motor certo, né? Perfeito. Para conquistas certas e conquistas adequadas. Eu olho essa coisa da criatividade como uma habilidade da pessoa, do indivíduo ter pensamentos e ideias novas em função de alguma coisa, de uma observação ou de uma necessidade. Então, essa capacidade que ele tem, essa habilidade que ele tem de criar coisas e ter ideias de coisas novas, a gente, dentro da área empresarial, a gente trata isso dentro da caixinha de criatividade. O que ocorre é que, como ele falou, todas as pessoas potencialmente podem ser criativas, umas mais, outras menos, né? Elas podem se desenvolver. É a mesma coisa que você... Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Todo mundo acaba aprendendo a andar de bicicleta. Alguns não conseguem aprender a andar de bicicleta. E alguns conseguem fazer misérias com a bicicleta, né? Outros conseguem andar mais ou menos na bicicleta. Então, é a mesma coisa. Você tem pessoas criativas que têm potencial de ir mais adiante. Você trabalhar, elas vão muito mais. Por exemplo, o hiperativo, que tem um coeficiente de inteligência elevado também, ele consegue avançar mais se você trabalhar isso nele. Mas tem pessoas que você não consegue fazer com que elas avancem muito, mas elas não deixam de ter ideias e que podem colaborar no grupo. Na hora que você vai para o coletivo, ela ajuda também. Porque ela tem um olhar para a coisa também diferente. Perfeito. Eu preciso ir para o intervalo. A gente já estourou aí o nosso tempo. A gente vai para o intervalo e a gente volta. Vamos entender um pouquinho o que ajuda nesse processo da criatividade, né? Por que que umas pessoas são menos criativas e outras mais criativas? É verdade que a pessoa introvertida, ela é mais criativa do que a pessoa extrovertida? Será que isso é verdade? Por quê? Essas e outras questões, logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aqui, gente, pelo andar da carruagem, eu já entendi de verdade que eu não vou fazer, não vou chegar na metade do programa que eu pensei fazer aqui hoje, entendeu? Não tem problema, né? Aqui a gente já sabe. Não deu pra fazer tudo no dia, a gente repete, repete o tema, porque esse tema, ele é absolutamente delicioso e tem muita coisa, né? Sim. Muita coisa pra gente falar a respeito dele. Já entendi, portanto, que as pessoas nascem sim com uma sementinha aí, né? Uma possibilidade aí de serem mais criativas, isso tem a ver com uma questão mais genética, mas também já aprendi que não é a genética que define a gente, na verdade, né? A gente pode ter mudanças, apesar da questão genética, isso pode ser modificado com desenvolvimento em diversas áreas e, quando a gente está falando aqui da criatividade, é um caminho, né? Você nasce com aquela sementinha, mas se você não tratar de regar, desenvolver, ela vai ficar mechuruca ou pode se transformar numa árvore frondosa e tal. É verdade. Não é igual pra todo mundo, né? Não é igual, vocês já disseram, não é igual, tem gente mais criativa, tem gente menos criativa. Sim. E como é que acontece, como é que funciona essa mente de uma pessoa criativa? Como é que se dá esse processo de criatividade? A mente criativa é uma mente extraordinária, porque ela não vê o mundo como nós. Nós vemos. Normalmente, pessoas que não são tão criativas, digamos, né? As pessoas não tão criativas olham o mundo de uma forma muito sistemática. A pessoa criativa, ela olha aquilo de uma forma completamente diferente, ela vê possibilidades. Então, todas as vezes, quando ela olha um cenário, por exemplo, ela vai ver esse cenário aqui, ela vai já pensar que as coisas podiam ser diferentes, que a iluminação podia ser diferente, que as cadeiras podiam estar com outra... Então, ela já forma um cenário, ela já forma um movimento. Todas as vezes que ela entra em algum ambiente ou entra numa situação ou tem um desafio, ela sempre pensa várias possibilidades. Então, conforme ela abre o leque de possibilidades, ela é uma pessoa mais interessante, porque ela vai ter a oportunidade de, por exemplo, o plano A não deu certo, ela já tem o plano B, C, D. Ela é uma pessoa que ela inventa várias... Ela consegue enxergar, ela consegue pensar... Ela enxerga saídas. Eu sempre faço uma comparação prática, né? Quando eu estou dentro do consultório e o paciente interroga por que eu tenho dificuldade para Y, eu falo o seguinte, sempre busque se transformar num helicóptero, né? Por quê? Porque no momento que eu estou com um helicóptero, eu passo a ter uma visão do meu universo muito maior do que aquele que eu estava no chão, em termos terrestres. Então, o que é o criativo é que o universo dele visual é muito maior do que o nosso. A percepção é muito maior. A percepção dele, o universo dele. E eu jogo muito para as artes, isso muito ligado às artes, né? As pessoas que trabalham com a parte de artes, eles têm muito isso. Eles trabalham todos os dias ser criativo, né? Nem tanto de outras profissões que são técnicas, muitas vezes são operacionais, são repetitivas. Então, esse ponto é um ponto importante. E o indivíduo criativo, ele é criativo de fato. Ele nasce criativo. Vamos deixar isso bem claro. A genética existe e o desenvolvimento existe, mas a genética é forte. É fundamental. É fundamental. Para qualquer habilidade. Para qualquer habilidade. E eu digo que é um labirinto. Nós estamos diante de um labirinto. A vida é um labirinto. O criativo, ele passa rapidamente para aquele labirinto. Celeste, você colocou uma coisa antes do intervalo, que era a pessoa, como é, a pessoa introspectiva. É extrovertida. Sim. Introvertida ou extrovertida. Ele é mais criativo do que o outro. Por uma razão. Qual é o mais criativo? O introvertido. O introvertido, ele é mais contemplativo. Ele consegue observar as coisas do helicóptero. Quando a gente está aqui embaixo, o que não é introvertido, o que é extrovertido, ele não tem essa visão panorâmica. Ou seja, o introvertido, ele é contemplativo, ele observa. E a maior parte das criações, fala menos e observa mais. Observa mais. Observa mais. E a maior parte das, vamos dizer, das ideias, das inovações, das criações, elas vêm da observação da natureza. Quase tudo que a gente cria é em observação a fenômenos naturais. O avião, por exemplo. O avião foi a observação de um pássaro, né? Alguém viu o pássaro voando e imaginou que o homem também podia voar. Então, a ideia de voar, a ideia de você ir para o submarino, o mundo submarino, ela vem da natureza. Então, a pessoa que é introvertida, ela é mais contemplativa. Ela está observando as coisas e ela está fazendo esses links. Porque não existe criatividade sem uma finalidade. Você tem que ter uma finalidade. Você não é criativo por criar. Você cria para alguma coisa. Então, se você observa o que você quer, você vai ver o caminho para chegar lá. E esse caminho, às vezes, a natureza te mostra. Se você não é contemplativo, não está olhando, você não consegue achar a solução para isso. Mas isso não é uma regra. Uma regra. Até porque se bate, é uma questão dos imperativos. Eles têm que ser canalizados. Eu já vi que temos um defensor dos imperativos. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Mas eu acho que eles não são canalizadores. Daí o que o colega fala. Que realmente, o que contempla, ele tem uma perspectiva maior de desenvolver a sua criatividade. Mas o outro pode ajudá-lo a criar isso. Não tem dúvida. Daí a importância da inovação. Exatamente. Do item inovação. Porque o item inovação, ele é muito coletivo. Quer dizer, vários indivíduos bolando uma coisa, tentando desenvolver uma coisa. E ali nós pegamos aquele que contempla, encontramos aquele que anda 220, que é fundamental para o processo. E o que é o prático, o que vai fazer aquilo funcionar. Mas não há uma regra assim do tipo, ou eu sou hiperativo, então sou inteligente. Ou eu sou contemplativo, eu sou mais criativo. Não existe essa regra. O que existe é o seguinte, há ambientes que são mais propícios a ter um, por exemplo, um momento criativo. Mas isso não quer dizer que a pessoa vá ser criativa. Existe um padrão. É, existe um perfil que você observa e que há uma possibilidade maior que aquela pessoa seja criativa. Mas não significa que seja. O que é interessante, por exemplo, o que o doutor falou e também o Sérgio também disse, é que quando você reúne vários perfis diferentes, junto com o mesmo objetivo, a tendência é que você tenha uma inovação interessante. E que ela efetivamente seja inovação. Venha atender uma demanda, um interesse de todos, da coletividade. Aliás, isso daí é um dos grandes problemas que a gente tem, porque eu falei logo no início que o brasileiro é criativo, mas não é inovativo. Porque existe ainda um problema conceitual do que é inovação e de como se chegar a ela. A inovação, ela depende da criatividade. Ela também não é invenção. A invenção é um processo para chegar à inovação. Eu vou mostrar para você um quadrinho que eu faço uma oficina de inovação. Isso aqui é como a gente passa da criatividade para a inovação. Então, a criatividade, entendida como uma habilidade... Coloca mais em pézinho. Isso. A criatividade, entendida como uma habilidade de produzir novos pensamentos e ideias, ela precisa passar por uma fase da invenção, que é você conceber essa ideia e transformar ela em alguma coisa. Um protótipo, um modelo. Porém, isso ainda não é o produto final. O produto final é quando você consegue viabilizar a realização dessa invenção que veio de uma criatividade e tornar ela num produto consumível, num serviço consumível, que é a inovação. Então, a inovação, na realidade, ela é a aplicação prática da criatividade. Na hora que você cria alguma coisa e essa coisa vira um produto ou um serviço, esse é inovador. Então, esse processo existe e isso é um dos grandes problemas que hoje em dia, principalmente na área empresarial, das pequenas empresas, principalmente, que precisam ser inovadoras para sobreviver, que ainda não aconteceu. O indivíduo pode ser criativo, mas ele não consegue realizar essa criatividade e transformá-la num produto ou num serviço. Aí entra o coletivo, porque não é o indivíduo só que vai fazer isso. Ele precisa de outras mentes que vão ajudar a formatar melhor essa criação dele inicial, que ela é impura ainda, ela não está perfeita. Ela tem que se passar por uma série de validações até chegar no produto que o mercado consome. Aí é a inovação. Vocês me fizeram lembrar de uma coisa, né? Eu não sei agora se a letra é do alfabeto chinês ou do japonês, mas que a mesma letra representa crise e oportunidade. Uma situação de problema, uma situação de crise na vida, ela favorece o processo criativo? Ela permite que as pessoas saiam dos seus quadrados e busquem novas soluções? Por quê? Sem dúvida, eu acho que ela... É por uma razão. Desculpa. Não, é assim, essa pergunta tem duas respostas, sim e não. Depende de onde essa pessoa está no processo de cura. Quando ela está realmente já chegando no processo de cura, com certeza ela vai, de uma forma criativa, sair do processo dela patológico e vai alcançar um outro patamar, vai se curar. Agora, se ela ainda estiver num processo, né, doutor, ainda de depressão, imbuído... Ainda estiver indo para o fundo do poço? Ela não vai conseguir alcançar. Quando ela alcança esse processo criativo é porque ela está alcançando o processo de cura. Ela colocou muito bem o que eu ia comentar aqui, é que existem medicações que estimulam o desenvolvimento da memória, que por sua vez está ligado ao fator criatividade. Porém, quando eu tenho esse indivíduo usando uma medicação depressiva, eu não devo associar a essa medicação, porque não vai haver bons resultados cerebrais. Nós todos estamos falando, tudo o que nós estamos falando aqui é um neurotransmissor chamado serotonina, né? A danada da serotonina que entra em 99,9% das coisas. E a criatividade não poderia ser diferente. Então, todo esse trabalho tem que ser feito passo a passo. Colocou-se muito bem. O fato de eu estar numa situação de dificuldade me estimula uma criatividade. Porém, eu tenho que estar preparado para desenvolver essa criatividade. Porque isso não depende da minha condição financeira. Depende da minha condição de estar bem. Se eu estiver bem, eu consigo resolver, dar solução ao meu problema. E aí volta até para o lado econômico. Exatamente. Para o lado empresarial, o que acontece? Eu vou falar do lado empresarial, mas focando em pequenas empresas. Porque aí o que acontece? Mistura o problema pessoal do empresário com o problema da empresa. Então, existe hoje uma teoria que a gente segue, que é o seguinte. Você precisa ter um tripé para você conseguir sair da crise e se sustentar. Que começa pela atitude, eu quero. Que é quando ela fala que ele não está naquele momento do processo de cura. O processo de cura para o empresário que quer tirar a empresa dele do buraco é a atitude dele. Eu quero. Eu vou me dedicar a isso. Com isso, ele vai passar por uma outra fase que aí ele coloca muito bem, que você tem a criatividade individual e a coletiva. Ele não vai fazer sozinho. Ele tem que ter os colaboradores dele, as pessoas que trabalham na empresa. E qual é o mote para você trazer? Olha só, eu estou defendendo a empresa, eu quero manter a empresa que paga o salário a vocês, que mantém a família de vocês. Então, vocês têm que me ajudar a crescer essa empresa. Esse é o mote que você faz para que as pessoas entrem na colaboração. E aí você tem um planejamento, que é essa fase que eles colocaram na empresa. Qual é o planejamento? É como você vai dosar essa medicação, como é que você vai dosar esse processo de criar um ambiente inovativo daquela empresa. A partir daí, você tem um outro, você colocou aí, é na hora da crise que você faz isso. Você pode fazer isso fora da crise também. Pode. A crise faz com que você saia do quadrado, porque... Ou sai ou sai, né? Ou sai ou morre, né? Ou sai ou morre, né? Você sai ou morre. Porém, você pode fazer isso como um processo dentro daquela empresa, fora da crise também. E você ter essa atitude. E a terceira fase, quer dizer, depois do planejamento, é a atitude do planejamento e a execução. Qual é a execução? É transformar essas ideias em coisas reais, viáveis, consumíveis, que façam retorno financeiro para a empresa. E aí, existem umas ferramentas que são usadas, por exemplo, a matriz SWOT, onde você analisa a empresa e vê ponto forte, ponto fraco, oportunidades e ameaças. Você vai identificar os problemas e os desafios. E no brainstorming, que é uma outra ferramenta, que é onde você junta o coletivo, para quê? Para partir de ideias iniciais e individuais, você ter a ideia coletiva. Então, esse processo todo, isso é trabalho dentro da empresa. Agora, se você transferir isso para o indivíduo, o empresário, ele também tem que passar por um processo que vai dar a ele, a atitude para ele criar esse processo dentro da empresa. E a gente pode sair do empresário, né? Pode vir para a pessoa, para o indivíduo, para o indivíduo. Porque mistura, né? Não, eu sei, eu sei. É só porque a gente tem esse aspecto da empresa, mas a gente tem aspecto, eu aqui, agora, né? Não estou pensando em empresa, estou pensando no indivíduo, em mim mesmo, diante da vida, diante das mais diversas situações, diante da minha família, diante de mim mesmo. Mas, olha, eu preciso ir para o intervalo, eu preciso ir para o intervalo, eu prometo voltar com você, para você colocar a sua opinião, tá bom? Vamos para o intervalo. Tá vendo só? Muita coisa, né? Gostoso da gente falar, mas eu vou direto ao doutor Luiz Felipe, senão a gente... Sim. Bem, em relação à criatividade, vamos retroceder um pouco, falar sobre o indivíduo, né? O indivíduo criativo. Ele tem ali a sua genética, ele tem o seu ambiente, que é um fator também preponderante para ele criar, né? Eu não posso criar sem espaço, né? E é, obviamente, que esse espaço é um espaço virtual, mas tem que haver, né? Eu tenho que estar em condições para isso. E, obviamente, esse elemento, que é um elemento que já é, nasce com ele essa característica, tudo para ele, em termos de soluções, se torna fácil. Tudo para ele se torna nos objetivos. É como, ele exemplificou uma coisa muito interessante, que ele estava em busca de uma solução matemática, não foi isso? Ele dormiu, quando ele acordou, ele acordou com a solução, anotou à noite e acordou com a solução de manhã. E é verdade, nós temos isso. Quem é que não teve isso? Não é isso? Verdade. Então, isso tem característica na nossa memória. Estamos falando de cérebro. E a nossa memória, ela está dentro do processo de criatividade. Então, isso é fundamental. Se eu vou usar alguma coisa para melhorar essa criatividade, posso até usar, mas eu tenho que ter a genética. Isso é fundamental. Mas não tendo a genética... E eu gostaria só de colocar, desculpa, eu gostaria só de colocar, bater novamente, consciente de inteligência é outra coisa. Porque muitas vezes a gente associa um indivíduo que é um estudioso, que tem doutorado, nada disso. Muitas vezes eu estou diante de um semi-analfabeto e ele nos dá essa solução. Eu estava, eu estava, óbvio, eu tenho que ler, né? Vou conversar com vocês, eu tenho que ler, tenho que buscar informações, essa coisa toda. E eu estava lendo que o Steve Jobs, ele estudava lá uma determinada, não me lembro que era o curso que ele fazia, definido pelos pais e tal, né? Mas que ele um dia resolveu jogar para o alto e foi estudar caligrafia, né? Foi estudar caligrafia. E, na verdade, foi esse estudo da caligrafia que permitiu, mais tarde, ele criar diferentes fontes que se tornaram, né? É aí famosíssimas e dando suporte a todos esses temas que foram criados e tudo. Dou esse exemplo para perguntar o seguinte para vocês. Qual a importância, por exemplo, de conteúdos, né? Da cultura geral, das viagens, de conhecer novas culturas, de fazer... Muitas vezes a gente, assim, quer fazer cursos dentro da nossa carreira, dentro daquela profissão que a gente tem. Qual a importância de eu sair desse universo e conhecer coisas diferentes, fora do meu circuito do dia a dia... Da rotina. Da rotina ou da linha de conhecimento, para esse processo criativo. Faz diferença? Isso ajuda a você ter lá no seu HD um monte de informações para criarem conexões e, de repente, pufti, pufti. Era isso que eu estava querendo dizer, assim. Para a pessoa que não nasceu criativa, né? O DNA dela não tem, assim, criatividade como habilidade primordial, principal. O que fazer para desenvolver essa criatividade? Um dos passos, o Steve Jobs falou, que ele disse que ele, todas as vezes que ele podia, ele fazia um curso completamente diferente do que ele estava trabalhando. Porque, como o doutor falou, a criatividade, ela tem como um embasamento, a substância dela, principal, é a memória. Então, conforme você vai abrindo a sua memória e captando mais conteúdos, você melhora os seus processos, né? Então, os processos mentais, eles são melhorados através de memórias. Você dá mais insumo, né? E insumo, memórias positivas, memórias negativas, memórias de procedimento, né? Que é o que a gente falou no início, né? O que o informativo falou, que são memórias de procedimento, que são rotinas. Por que a rotina é tão interessante? A rotina, ela deixa o cérebro mais apaziguado, sem angústia social, né? Quando você entra dentro de uma rotina, você é positivo e, ao mesmo tempo, você tem que sair da rotina. Porque, saindo da rotina, você cria novas memórias. Essas memórias criam um novo ambiente, um ambiente propício para você, não só ser criativo, mas para você ser feliz. Que é, a nossa busca não é pela criatividade. A criatividade, ela é uma base, né? Uma plataforma para o quê? Para o indivíduo ser feliz, ser pleno, dentro da vivência dele, né? Dentro dessa linha aí de que você precisa ter essas visões de outros universos fora do seu, para melhorar essa sua capacidade criativa, existe um estudo que foi feito por um russo, chamado Altschuler, que ele era diretor do departamento de patentes da antiga União Soviética, e ele achava, ele levou isso na época do Stalin, ele levou ao Stalin um estudo mostrando que o povo russo era pouco criativo. Então, como ele estava ali diante de patentes, quer dizer, patentes são coisas inovativas, criativas, né? Ele começou a estudar as patentes para ver a origem da criatividade daquelas pessoas. Ele chegou a uma matriz, que se chama Tris, que é de 40 elementos, aonde estavam todas as origens da criatividade daquelas 300 mil patentes que ele analisou. E ele teve uma frase no trabalho dele, diz o seguinte, o seu problema já foi resolvido por alguém. O problema é você ter que fazer, pegar o teu problema e tentar fazer uma analogia desse teu problema com o outro problema que foi resolvido. Na hora que você fizer isso, você consegue ver como é que foi que ele resolveu o problema dele, qual foi o princípio inovativo ou criativo que ele aplicou para resolver o problema dele. Isso, na prática, aconteceu com o Ford. A linha de montagem dos automóveis, o Ford tinha um problema sério, ele queria aumentar a produtividade da fábrica dele, mas ele não podia nem aumentar o espaço, nem aumentar a quantidade de gente, porque naquela época não existia muita gente capacitada para montar um automóvel. E ele visitando uma... e os automóveis daquela época eram montados em cima de cavalete, né? As pessoas trabalhavam em volta do automóvel para montar o automóvel. E ele visitando um matadouro em Chicago, ele viu que os magarefes, né? Que são aqueles operários que trabalham com a corte da carne, eles trabalhavam... Cada um fazia uma tarefa e a carne passava por um trilho. Cada seção fazia um pedaço. Ele levou essa ideia para dentro da fábrica dele e criou a linha de montagem. Então, essa observação, quando você vai fazer um curso de uma outra coisa diferente do teu métier, você acaba absorvendo algum tipo de informação que você automaticamente vai aplicar no teu ramo de negócio. Essa coisa é... Esse processo mental é que é. Esse processo mental é uma coisa que você tem que estimular nas pessoas. Quer dizer, esse negócio de viajar, fazer cursos, conhecer outras coisas, ler, conversar com outras pessoas de outras áreas. Isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está trocando informação aqui, né? Porque às vezes a gente... Isso enriquece. A gente fica dentro de um mundinho nosso que a gente se acostuma a fazer as coisas daquele jeito e acha que não tem outra alternativa, né? E de repente você olha para o lado, você olha para outro lugar, olha para outra cultura que faz exatamente o oposto e você diz, ué, pode ser, né? E isso você... Essa ideia de que alguém já resolveu o problema que você tem, na hora que você tem um problema, se você olhar assim, quem é que tem um problema semelhante ao meu? Como é que ele resolveu? Será que eu não posso fazer parecido? Então, essa coisa estimula você a criar um processo para resolver o teu problema. Especialmente o doutor Luiz Felipe. Assim, quando a gente... Existe algum meio de nós podermos estimular as crianças a elas ganharem esse espaço, né? Esse espaço de exercitar a sua criatividade. Porque muitas vezes a gente fica, né? Pai, mãe, cheio de medo. Aí não faz isso, não faz aquilo, não faz não sei o quê. Isso pode cercear um processo de criatividade nas crianças? Com certeza, essa situação gera realmente uma limitação da criança. Falando sobre o que nós estávamos comentando nesse momento, sobre é fundamental que façamos cursos, né? Que ampliam a nossa mente, etc, etc. Isso é excelente. Porém, as mentes criativas, elas querem mais, né? Quando ele comentou, eu gostei muito quando ele comentou sobre natureza, né? Para mim, a natureza é a grande fonte criativa, né? Porque senão, como é que seria aquele analfabeto que não anda para lugar nenhum e faz um carro de altíssimo nível, que anda para cima e para baixo, às vezes melhor do que um forro, né? Então, tem uma razão. E essa razão está nisso, né? De que ele vai em busca daquilo que está na natureza. E a criança? O que é a criança? Eu sempre digo que o cérebro, tanto é que a cor do nosso cérebro é diferente da cor do cérebro da criança. Que traduz que a criança é uma verdadeira esponja, né? Ela absorve com muita facilidade tudo aquilo que é informado. Você quer seu filho estudando inglês? Coloque desde cedo, vai captar muito mais fácil do que eu, né? Um Zé Burrão, indo para o colégio tentando aprender inglês. Então, tudo isso são fatores que contribuem, né? A criança por si, pela sua própria química, ela já tem essa característica de absorver. Muito cuidado com o que falas, porque a criança absorve com muita facilidade. E aí, a mente criativa. Que bacana. Eu estava ouvindo uma matéria outro dia de educadores, ou as pessoas que estavam lidando com crianças e trabalhando com essa história das artes, de desenhos e tal, dando liberdade. Se a criança ia pintar, só que era uma coisa que tinha uma posição de cabeça para cima, aí botava de cabeça para baixo. Deixa a criança pintar do jeito que ela quiser, sair dos padrões, ela criar as formas dela, porque isso vai poder propiciar outros olhares, né? Fazer com que efetivamente se encontrem outros caminhos. E você vai estimulando a pessoa a pensar diferente, a sair de quadrados específicos. Recentemente, eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante disso que você coloca, que um determinado país da Europa tem como hábito levar as crianças... 90% das aulas são feitas fora da sala de aula, né? Onde eles vão buscar as crianças na natureza. No dia da chuva, eles põem o escapotinho, põem a botinha, e vai aprender a fazer as coisas também na chuva. Ou seja, isso são coisas que foi observado que esse grupo de crianças tinha um desenvolvimento muito mais criativo do que aqueles que estavam fechados em sala de aula. Tanto é que essas escolas, nesse determinado país, não tem nem vaga de tanta criança que até outros países próximos querem trazer os seus filhos para aprender. Então, tudo isso é um estimulante para a criatividade. Que maravilha, né? Que reflexão bacana que a gente pode já estar fazendo aqui. Eu já vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já. Bacana, né? Olha, se você quiser que a gente fale mais sobre criatividade aqui, manda as suas perguntas, manda aí as suas sugestões e a gente vai trazer os nossos especialistas aqui para a gente conversar mais. Porque o de hoje já acabou, né, gente? Eu tenho que caminhar aqui para o encerramento do programa e queria deixar um pouquinho de tempo aí para a despedida de vocês. Comentário final. Quem começa? Ladies first. Não, eu quero agradecer e dizer para todo mundo que nem todo mundo é igual, que seja feliz do jeito que você é, que isso é que é importante. Ser criativo não é a qualidade que você precisa ter. As pessoas precisam gostar do jeito que elas são, né? E você pode melhorar você mesmo. Fazendo cursos, viajando, lendo bons livros, ouvindo um amigo, né? Isso é viver. E contemplando a natureza, né? Exato. Vocês falaram tanto nisso, contemplando a natureza. Eu achei isso o máximo. Obrigada, Ana. Obrigada de verdade. Eu agradeço estar aqui mais uma vez. Sobre essa coisa da criatividade, eu diria, complementando o que a Ana Paula falou, essa observação da natureza é muito importante. E tentar fazer analogias daquilo que você vê, daquilo que você... Qual é o teu problema, o que você quer resolver, o que você quer criar. E observar a natureza, porque a natureza é a nossa maior mestra. Quase tudo da nossa vida a gente tira através de observação da natureza e exemplos da natureza, né? A primeira tecnologia do homem foi a agricultura. Antes o homem era nômade. Ele só se formou em tribos e depois em nações por causa da agricultura, porque antes ele tinha que sair para caçar. A observação de que a planta nasce a partir da semente, que os animais se reproduzem, fez o homem criar a vida dele coletiva, né? De tribos e nações. Então, essa observação da natureza faz a gente evoluir. Bacana, gente. Muito bom. Bacana. Seu tempo acabou. Seu tempo acabou. Doutor. Bem, é muito simples. Criatividade é talento. E talento todos nós temos. Basta que cada um desenvolva. Não existe talento sem felicidade. Seja feliz, que com certeza será criativo. É verdade. E essa afirmativa, ela é sensacional, porque o nosso Deus nunca deixou de dar um talento para cada um de nós. Todos nós recebemos os nossos presentes, os nossos gifts, e você só precisa descobrir o seu. E a própria Bíblia nos ensina, né? Por que você fica aí preocupado com as coisas? Olha os lírios do campo, contempla, observa a natureza. Eles se vestem com esplendor. Glória a Deus. Então, para que a gente precisa ficar preocupado, não é mesmo? Vamos ser criativos com fé em Deus. Terminamos o programa com a Rizia Araújo, cantando ainda para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como não amar alguém assim Ao calvário Jesus foi por mim A morte não pôde dominar